DJ Piau, a mídia do momento Eu não pensei naquela hora, fui mal Destruir a nossa história por uma noite fria Eu troquei o meu amor Já não posso mais me arrepender Vou ter que levar as sinais de sofrer por você Já não sei mais Se eu posso confiar em você Sai de perto de mim Quero voltar atrás Entenda que quando se ama a gente não traz Por favor, esqueça o meu erro Antes de fazer você devia pensar primeiro Então sai de perto de mim Me perdoa, eu não quero o fim Viva sua vida Vou viver feliz Sentimentos Sentimentos Já não posso mais me arrepender Vou ter que levar as sinais de sofrer por você Já não sei mais Se eu posso confiar em você Sai de perto de mim Sai de perto de mim Quero voltar atrás Entenda que quando se ama a gente não traz Entenda que quando se ama a gente não traz Perdoa, eu não quero o fim Eu não quero o fim Viva sua vida Vou viver feliz Vou viver feliz Vou viver feliz Vou viver feliz Que você vai viver feliz Pra você Pra você Para isso